Filma, filma, que bonito! Que bonito, filma foi... Filma, filma! Filma, filma, que bonitinho! Chama! Filma, filma, filma! Esse cara tá louco, não é uma bonita? Entra! Liga pra baixinha! Meu Deus do céu, cara! Filma, filma, filma! Olha que bonito, bonita! Espera tão rápido ela, vai! Não, farinha, farinha, vai! Não, não! Ela não vai, nada, vai pegar! Não, pega, pega! Não está consigocket. Pega a paria! Amor, para! Pega a parinha! Pega o rap! Pega Parinha! Pega a parinha! Pega, pega, pega! Segura! Pega, rapaz, pega. Pega a parinha, segura! Pega no rap! Aí, aí, segura, segura. Segura a porta, segura a porta! webb! Segura a porta. Segura, segura! Meu Deus do céu. Segura, segura, segura. Ai, 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 ai Segura! Bota a mão! Cara, você já me é louco da cabeça! O Beto é louco! Pega lá, pai! Não, vai! Eu não tenho reação com isso aí! Ah, é? Pega no rap, pai! Pega no rap! Pega no rap! Pega no rap! Pega no rap! Segura! 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 Segura firme! Segura firme, pai! Segura!